E tem novidade na DioLaser, é o tratamento de criolipólise, o mais novo tratamento para gordura localizada. É um avançado procedimento não invasivo, que utiliza tecnologia de resfriamento para eliminar visivelmente a gordura sem cirurgia, já que a utilização do frio é eficaz para a destruição dos tecidos da pele. A criolipólise não é uma solução de perda de peso para as pessoas que são obesas. Ou um substituto para métodos cirúrgicos, como a lipoaspiração. O paciente ideal é o que possui peso estável, tem um hábito de vida saudável, porém, possui gordura localizada. O resultado de cada sessão é uma notável redução em torno de 20 a 25% de gordura na área tratada, percebidas em até 60 dias. Habitualmente, uma a três sessões são suficientes para obter o resultado necessário em cada região. Então, o que você está esperando? Você está com aquela gordurinha que está te incomodando? Você não vai ter mais problema, viu? Basta você agendar a sua avaliação gratuita lá na DioLaser. Liga para lá, 3231 1530. Nós aguardamos por você. Chegou a hora do nosso quadro que faz o maior sucesso aqui no programa Canal Saúde. É o Tira Dúvidas. E hoje nós vamos saber o que são e para que servem os hormônios do corpo humano. Hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas que compõem o chamado sistema endócrino. Cada hormônio tem uma função diferente, mas alguns trabalham em conjunto. Quando você toma um susto, por exemplo, são dois hormônios, a adrenalina e a noradrenalina, que fazem acelerar o ritmo do coração e da respiração, entre outras reações que preparam o corpo para reagir. São eles que regulam a quantidade de substâncias como açúcar ou cálcio, evitando o excesso ou falta delas em nosso organismo. São eles que transformam a criança em adulto, desencadeando as mudanças fisiológicas que ocorrem na adolescência. E também avisam o corpo que está na hora de dormir quando a noite chega. Das glândulas endócrinas, em que cada um é produzido, os hormônios são lançados no sangue. A partir daí, alcançam todas as células do corpo, mas só voltam a atuar sobre aquelas a que são dirigidos, chamadas justamente de células-alvo. Elas possuem em sua membrana, no interior, receptores especiais para aquele hormônio específico. Muitas pessoas que possuem diabetes apresentam problemas de ereção, o que prejudica a vida sexual e acaba com relacionamentos. Mas a impotência tem cura. A doença causa problemas de ereção na maior parte dos casos. Isso porque a diabetes complica a circulação do sangue, o que afeta diretamente os membros inferiores, rins e o pênis. A estimativa é de que 35 a 75% dos homens com diabetes apresentem disfunção erétil, impotência que afeta a cabeça de qualquer um. A disfunção, a gente chama de disfunção erétil quando realmente o problema vem da questão orgânica, no caso do diabético. Quando se trata de uma questão psicológica, nós já tratamos como uma inadequação sexual, certo? E assim, afeta diretamente porque um primeiro fracasso, ele induz um medo que faz com que aquela pessoa, aquele indivíduo, ele fique o tempo todo amedrontado. O temor de acontecer de novo. Então, toda essa situação envolve uma angústia constante. Então, que é preciso ser conversada, é preciso ser falada, é preciso ser entendido que isso tem como ser revertido. Com dificuldades de ereção, muitos diabéticos têm os relacionamentos pessoais em crise constante. Várias vezes ocorrem separações, por falta de diálogo ou entendimento. Eu diria pra você que em relação à questão relacional, né, do envolvimento desse indivíduo com o outro, quando ele consegue conversar, quando ele consegue dialogar com o parceiro, com a parceira, da situação, né, ele consegue um bom êxito no entendimento e um acolhimento. Isso é fundamental, tá certo? Quando ele não tem um parceiro fixo, o que que acontece? Envolve uma questão maior. Por quê? Por conta da ansiedade, do medo e da exposição. Para a psicóloga, o problema afeta a mente do diabético, que sente vergonha e revolta. Mas fica o alerta. O quadro pode ser revertido. Depende de cada um. Tem reversão, tá? Na questão do diabético, é uma questão multifatorial, que precisa ser analisado por vários especialistas, às vezes a questão mesmo da urologia, da endocrinologia e às vezes até da psiquiatria, né, pra entrar num diagnóstico mais formal. Porém, é possível ser tratado? Claro que sim. A partir do momento que eu entendo e aceito a minha condição atual, eu consigo reverter isso. No dia 18 de março de 2013, a Turma do Bem vai realizar a maior triagem odontológica do mundo. A ação é uma iniciativa que acontece simultaneamente em vários lugares do planeta. Vamos saber mais detalhes. No dia 18 de março de 2013, a Turma do Bem vai realizar em Teresina. A triagem acontecerá no ginásio da Facite, das 14 às 17 horas. O objetivo do projeto Dentista do Bem é identificar adolescentes de baixa renda, com idade entre 11 e 17 anos, que necessitam de tratamento odontológico. Os jovens selecionados serão encaminhados para dentistas voluntários, que farão todo o tratamento gratuitamente, até que os pacientes completem 18 anos. Pois é, no dia 18 de março, assim, é um grande evento da odontologia mundial, a maior triagem já feita no mundo. Teresina, assim, está incluída nesse contexto de forma importante. Vai acontecer em 250 cidades do Brasil, em 10 países da América Latina e em Portugal, né? E Teresina participará disso. Será dia 18 de março, no ginásio da Facite, lá no Horto Florestal, das 14 às 17 horas. Quem que a gente vai triar? Crianças de baixa renda, entre 11 e 17 anos, acompanhadas com pais ou responsáveis e munidas de algum comprovante de endereço. O que representa isso para vocês que fazem parte desse projeto Dentistas do Bem? Eu acho que o dia 18 é um dia que vai ser um divisor de águas para a gente. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente vai, a partir daí, aumentar muito o número de crianças assistidas, que aqui, em Teresina, já está aí próximo dos 400. Então, a gente espera um aumento importante. Mas, mais do que isso, até. A gente espera chamar a atenção. A intenção de fazer isso no mundo inteiro, ao mesmo tempo, é mostrar para as pessoas, mostrar para a classe política, mas mostrar, principalmente, para o profissional da área da saúde, o impacto socioambiental da sua profissão, como ele pode fazer a diferença no meio em que ele vive, na comunidade em que ele vive. Então, a nossa intenção é, no dia 18, fazer esse barulho e mostrar para as pessoas o quanto elas podem fazer a diferença nas suas comunidades. A expectativa é que 15 mil jovens passem pela triagem no dia 18 de março. E a Turma do Bem faz um convite a você. Entre na internet, entre no site da turmadobem.org.br, conheça o projeto. Eu garanto que, assim como eu me encantei e abraço a causa, quem lê vai querer participar também. No próximo bloco, é a vez do quadro Ciência e Saúde. E tem a resposta do quadro Verdade ou Mito. Café, escurece os dentes? A tecnologia mais avançada para diagnósticos e cirurgias, nós temos. Espaço físico para o seu conforto, nós temos. Mas o que nos orgulha e faz toda a diferença, são os laços de amizade que criamos em mais de 30 anos, cuidando da sua visão e construindo uma relação de confiança. Clínica Tércio Resende. Oftomologia moderna e segura. A Unimed Terezina tem um plano que se encaixa direitinho nas suas necessidades, nas suas demandas de serviços de saúde, no seu bolso. Na Unimed Terezina, você tem acesso a mais de 800 médicos cooperados, tem à sua disposição o Hospital Unimed e uma grande rede de clínicas e hospitais conveniados. É uma grande e excelente estrutura de saúde à sua disposição. O Unimed Terezina Arteazê, inclusive de você. A mais avançada tecnologia em medicina nuclear acaba de chegar ao Piauí. PET-CT. Imagens em alta resolução. Maior agilidade na detecção do câncer e metástases. Maior precisão em diagnóstico de estágio, acompanhamento e controle do câncer. Mais uma inovação que você encontra só na UDI. Consulte seu médico e converse sobre o rastreamento de células cancerígenas por PET-CT. O futuro é hoje. UDI. Sua saúde é agora. Oncologia é a especialidade médica que estuda o câncer e seu tratamento. No cuidado envolvem-se vários profissionais. Oncologistas, oncocirurgiões, oncopediatras, hematologistas, patologistas, radioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, musicoterapeutas e técnicos. É um tratamento humanizado que encontra na Oncoclínica toda a estrutura para esta batalha. Oncoclínica. Com você encontra o câncer. 3194-5000. Por trás de cada coração existe uma vida. E por trás de cada vida existem muitos corações que pulsam de felicidade. 25 anos depois do começo, o Itacor cresceu. Tornou-se um hospital multidisciplinar, mas não perdeu sua principal virtude, que é estar no coração das pessoas. O Itacor, 25 anos de muitas vidas. Doutor José Itamar Costa, diretor técnico CRM 973. Bem-vindo ao Laboratório Exame de Teresina. Modernas instalações e equipamentos de última geração, aliado a profissionais capacitados. Garante resultados precisos aos seus exames. Laboratório Exame de Teresina. Compromisso, qualidade e a certeza de resultados precisos. Descubra todas as vantagens que só o Laboratório Exame lhe proporciona. Laboratório Exame de Teresina. A segurança e a qualidade que você precisa. Você conhece a DioLaser? Na DioLaser você encontra ambiente agradável e seguro. Atendimento personalizado. Depilação definitiva com laser de diodo. Tecnologia avançada. Tratamentos estéticos de última geração. Eficácia e resultados comprovados. Sua pele sem pelos. Emagrecer já. Agende sua avaliação gratuita agora mesmo. Venha para a DioLaser. Centro Internacional de Depilação a Laser e Estética. Agora...